Ó, tá valendo o terceiro bloco, terceiro bloco começou, eu tô aqui direto da Fiat Ventura pra falar de carros baratos, carros acessíveis e carros pra você que ainda depende ou dependia do transporte público porque pra tudo tem solução e se a sua solução, se você busca um semi novo, barato, acessível, sua hora chegou Esse é o terceiro bloco e nós guardamos o melhor pro final, é o melhor pro final Com ele, Juliano Borges! Terceiro bloco, minha senhora, meu senhor, Manos e Minas, tá começando o seu, o meu, o nosso Terceiro bloco é o mais, por menos, sempre Pra você que tá do outro lado da telinha, não se inscreveu no canal, é muito simples Ó, ô filhinho, você que tem aí 16, 17, 15 anos aí, que conhece tudo, pega lá o celular do papai lá É muito simples, ó, aqui é o seguinte, aqui como o negócio é genuíno, certo Tiagão? Já tô no guia 1 aqui, ó É isso daí, você vem aqui, se inscreve, aciona o sininho Já era! E não dá castigo, certo Tiagão? Partiu! Oferta sobre oferta diariamente, anota esse DDD aí, ó, esse telefone, DDD 11947468812 Diariamente eu coloco de 5 a 10 carros no meu status do WhatsApp Tá no título do vídeo, se você não conseguiu anotar, clica, já vai direto pro celular do Juju Tiagão, se tem uma coisa que eu sou, é grato, a você que tá do outro lado da telinha, a você que tá assistindo o nosso trabalho, a você que tá nos assistindo, você que perde a novela, né? É isso aí Minha senhora, meu senhor que perde a novela aí, que perde o jornal e fica nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por esse presente Alô, dona Renata de Osasco, comprou um Nissan Marche comigo, muito obrigado mesmo, muito obrigado, eu preciso muito de vocês, gente É isso que faz a gente fazer um bom trabalho, né Tiagão? E acelerar pesado, lembrando, o número desse mês são 30 30 carros, Tiagão, eu vou buscar se Deus quiser, tá? Hoje é dia 14, quinta-feira, e como é que nós estamos aí? 16 carrinhos Aí vamos pra cima É o seguinte, peguei minha pedrinha, assim como você, montei meu degrau, tô montando minha escada, o céu, o horizonte, tudo É o limite É o limite, Tiagão Tiagão Fala aí Dona Vera Lúcia, nome da minha mãe, hein? Lúcia, dona Vera Lúcia, comprou com o senhor, agora não me falha a memória, é Everaldo O senhor Everaldo, eles são aqui do Jaguaré, certo? Eu fui até a outra concessionária, não tinha aqui, fui até a outra concessionária, vendeu um Honda City 2016 Esse daí vale a pena a gente pegar um testemunho, porque o carro tem bastante reparo pra fazer E eu, Juliano Borges, é o único que dá garantia no nome, que eu vou fazer isso, Juliano Borges, nome e sobrenome Junto com a Fiat Ventura, o Seasa e o Guia 1, né Tiagão? É o mais por menos 100 Aqui é o, aqui ó, posso fazer Tiagão? Tem que fazer, é o mais, bem grandão, tamanho do céu, menos pro senhor Raimundo E aqui ó, girando, sempre Sempre Tiagão, alô Pedrinho, você gostou, né? Fez o vidinho pra gente É isso aí Tiagão, vamos lá, agradecendo o senhor Sidney, sabe de onde que ele veio, Tiagão? Nem imagina Paraná, alô Curitiba Esse veio com a família, isso aí Veio com todo mundo aqui, sabe o que ele comprou? O quê? Um Fiat Bravo 1.8 Essence, aquele que a gente colocou no Guia 1, o branco, lindo, bonito Aquele que tava com super bons É seu, parabéns, muito obrigado, obrigado por eu atender o senhor, muito obrigado por eu atender o senhor É isso aí, olha o Bop aí, salve gigante! Salve gigante! Aí ó, pra quem não conhece, o Bop aqui ó O gigante e o Bop são, são as pérolas da Ventura, sabe por quê? O seu carro fica perfeito, porque tem gente como o gigante, que dá um talento monstro Exatamente Pra deixar o carro brilhando E aí gigante, manda um oi aqui pra galera, aí sim, valeu gigante Nós que a pô tá mandando um breque, né? É isso aí Pessoal, é o seguinte, Tiagão, acompanhando o raciocínio, o senhor Adriano, o senhor Adriano também é aqui de São Paulo, certo? Jardim Peri, conhece Tiagão? Jardim Peri comprou sabe o que comigo? O quê? Na verdade ele comprou uma Tucson 2.0 2010, a gente ia anunciar esse carro, não deu tempo que ele já levou Gente ó, é o seguinte, outra coisa hein, tem um monte de Coca-Cola no deserto aqui viu Tiagão? Então vamos que vamos Não dá tempo Vamos que vamos Ó, o senhor Wellington, esse cara, eu fiz uma consultoria pro senhor Wellington, no final do mês do ano passado, em dezembro, novembro mais ou menos Tiagão E aí? E aí é o seguinte, ele falou assim pra mim, sabe de onde que ele é? Do ABC Pertinho São... São Bernardo dos Campos, São Bernardo do Campo, Tiagão Lá perto, sabe o que ele falou pra mim? Juliana, eu tenho várias concessionárias, inclusive tem várias indústrias lá, né? A GM é uma delas, né Tiagão? Ele veio pra cá e comprou sabe o que? Também um Chevrolet, um Paul Bolt, esse é Coca-Cola no deserto, 73 mil km rodado, pagou nesse carro 34.990, ele falou o melhor preço é um 2014, novo LTZ automático, Tiagão O mais legal de falar isso... Muito obrigado viu, muito obrigado senhor Wellington O mais legal de falar assim, ele tá com 16 fichas na mão, 16 pessoas que vieram prestigiar Mas, Tiagão... São muitas histórias aqui, muitas histórias e hoje no bloco anterior, eu vou deixar no final do vídeo o card pra vocês assistirem Porque a gente fala em mudar de vida e papai do céu dá a página em branco, escreve a sua história, pega a história da dona Rosângela, que falou pra gente e quando a gente chama a pessoa e ela vem falar, aqui não tem roteiro, aqui a gente não... Eu falei, pera, eu quero que a senhora fale, como que é? Porque muita mulher quer trabalhar no Lady Driver, muita mulher quer mudar de vida, muitas pessoas, além das mulheres, os homens também tem o desejo e às vezes não tem dinheiro E aí eu vou te falar cara, você pode comprar o seu carro, porque às vezes o teu Sport permite comprar um carro sem entrada e ela está trabalhando há oito meses, não é oito anos, são oito meses Faturando... Cinco pau e meio, seis horas por dia Cinco mil... Agora eu vou te dizer, se ela trabalha seis horas por dia, o dia tem vinte e quatro horas, tranquilo, uma jornada é isso Jornada tranquila Se eu puxar doze, metade do dia, puxei doze horas, tô com a faca no dente, tô afim, eu vou fazer onze mil? Ah, Tiagão, onze mil, acho que um pouquinho mais, hein? Acho que um pouquinho mais Aproveitando que você colocou na caruxa aí A conta é sua e você escreve a tua história Exatamente Aqui você tem um grupo que há vinte e cinco anos vai te ajudar a comprar com solidez, preto no branco, tá bom, tá bom? Não tá, ele vai te falar, tem que trocar o pneu, tem que fazer ABC e é isso, beleza? Então a nossa ideia aqui de ter um consultor, ele não é um vendedor, esse cara tá aqui, não é pra te vender nada É pra te ajudar na sua jornada, tanto que a dona Rosângela saiu de um Vectra 2.0 Gastão 2009 Gastão, porque é um carro 2.0, pra um Onix 2017 1.0 Tiagão, aproveitando que você colocou na caruxa Bora, bora Pra você que tá nos assistindo, perseguir o nosso trabalho Ó, nosso telespectador Tô cumprindo com a minha palavra Tô dando os parabéns pro Tiago Porque você tá ajudando muita gente no cupom de desconto Ó, e vale lembrar quando eu falo Tiago, quando eu falo assim Tiagão, esse canal é seu Ele fala, não, peraí A internet é nossa É nossa, não tem fronteira Então, se você tem alguém que quer mudar de vida hoje, mas não sabe como Ajuda esse alguém, né Tiago Manda o vídeo pra ele, porque o contato do Juliano tá no título do vídeo E você pode ter certeza, ele vai ajudar E quero agradecer a todo mundo que tá trazendo aqui a indicação A dona Rosângela é uma delas Alô, seu Henrique Já foi, né Muito obrigado, de Osasco Ó, uma pessoa, duas vendas E assim a escadinha, né Tiago Vai acontecendo Então, partiu, vamos lá Voltando, o seu Eliseu comprou Coca-Cola no deserto Que foi aquele urbano lá O Siena, 13.990, Tiagão É o seguinte, fizemos a consultoria Saiu do transporte público? Saiu do transporte público Fizemos a consultoria, já colocou o carro no seguro Logo mais tá com ele aí na pista Bora Tiagão, Cerato, lembra do Ceratão? O Cerato 2012 De 29.990 O cliente veio aqui, sabe quanto que eu fiz o carro? Sabe quanto que eu fiz? Tá aqui, ó 29.390, tá Tiagão Aqui, ó Ó, 29.390 Aqui é o seguinte, você chega aqui Ah, mudou a condição? Vamos pra cima, Tiagão Bora Tiagão, é o seguinte, ó Jonathan O Jonathan comprou o Elantra Coloquei um Elantra aqui Falou, Juliano, precisava num Civic Não tem um Civic, vamos ver um outro carro? Levou o Elantra Vambora, Tiagão Bora Vamos nessa? Vambora, pessoal Então vamos nessa Você vai sair do busão hoje 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 Beleza? Obrigado de novo aí pela audiência de todo mundo Pela paciência Muito obrigado Muito obrigado pela paciência Pela audiência Tudo isso aqui Fica aguentando a gente berrando aí, ó É nice Mas ó, tem um significado, tá? Tem um significado, é isso aí É isso aí, Tiagão Vamos lá, saiu do busão Nós vamos aqui, de fora de carro Um primeiro carro Vamos fazer a sua retaguarda? Bora Vamos fazer a sua retaguarda? Vira, vira, vira Ó, esse carro ainda dá pra trabalhar mais dois anos, tá Tiagão? Pessoal de Uber É um Fiesta hatchback 1.6 Com 52 mil quilômetros rodado, Tiagão Ó, pra você que tá nos assistindo Tem 500, tem mil Tem 2 mil, tem 1.500 Com mil de entrada Mil reais de entrada Parcela esse mil Conta aí pra todo mundo Eu parcelo em 3 até em 4 vezes Sem juros, sem mil reais Dá pra sair do transporte público ou não, Tiagão? Ele é 1.6 Lembrando que esse carro não tem correia adentrada É o Ropan Não tem A manutenção é mais barata Tiagão Vamos falar em 60 de? Vamos lá Vamos falar em 60 vezes com mil reais de entrada Você vai pagar 60 de 699,99 É mais barato que o seu busão É mais barato e dá pra trabalhar mais dois anos, hein Tiagão? Agora vamos no 2011 Agora esse é bonito, alinhado Tem 116 mil quilômetros rodado Quatro pneus, cabelo Tem mais cabelo do que eu esse carro Certo? Pneusada Esse carro é um 2011 por 23.990 Gente, se for à vista Você leva em consideração Faz um desconto Aqui é o mais Por menos sempre Vamos fazer À vista, à vista Dinheiro não tem ofensa Certo, Tiagão? Aqui da Rock Tiagão, é o seguinte O cenário é o mesmo Mil reais de entrada 60 meses de 699 Tá aí É mais barato que o ônibus 990 ou um 2012 1.6 Você não acha dentro de autorizado Aí vamos lá Entrei com esse carro Quero dar mil de entrada Tiagão, mil reais de entrada 60 meses de 599 599 599 É pra sair do transporte público ou não, Tiagão? Hoje Detalhe, tá? Você tá pagando o busão aí Ele não é seu Você tá pagando com o Vale Transporte Ele não é seu MTU não é sua Dá pra dormir mais um pouquinho? Dá pra dormir mais um pouquinho Dá pra levar a Dona Maria Pra comer alguma coisa? Dá pra fazer um rolezinho Final de semana Tiagão, agora é o seguinte Falando em rolezinho Vamos falar de um carro urbano Econômico Sem correr a dentada Corrente de comando Certo, Tiagão? Pode ir Em 2013 Esse carro tem 80 mil quilômetros rodados 2013 Faz a sua continha 20 mil por ano Ele é 12 e 13 Esse carro é completo 1.0 18 mil 990 Se for à vista, gente Vai mais um recadinho É à vista? Eu faço o preço Se for à vista Eu faço o preço Vi no Guia 1 Tava assistindo o Tiago Dias Juliano Borges Nome e sobrenome É o seguinte Se inscreve Ajuda o parceiro do lado aí Ajuda Você realizou o seu Deixa o parceiro realizar o outro Vamos tirar o amigo do ônibus Vamos tirar do ônibus Tem gente que não faz conta Gasta o dinheiro e não faz conta Exatamente Seja aquele amigo que fala Não sou eu que estou falando É o Juliano Borges Tiagão E outra coisa A gente não está falando Para você parar de comer Parar de vestir Não Vamos fazer conta junto É para você continuar comendo Continuar vestindo Continuar viajando Fazendo tudo isso E tendo um patrimônio Fechado Certo, Tiagão? Esse final de semana Como é que vai estar? Esse final de semana É o seguinte Sabadão Estou aqui Das 9h às 19h Domingo Das 10h às 18h Estou aqui de plantão Faca na caveira Correntão Vem para cá Que a gente vai fazer a banda tocar Tiago Como é que paga? De entrada? Bora Não, vamos fazer com 500 500 reais de entrada Tiagão Agora vai para você Assinante do Guia 1 Sabe quanto, Tiago? Quanto, Ju Sabe quanto? 60 de quanto? 48 meses de 4,99 Olô 48 meses de 4,99 Lembrando Transferido IPVA 1ª 2ª parcela DPVAT pago 2019 E é o seguinte Laudo 100% aprovado Tiagão Fechado Muito obrigado Estamos juntos, parceiro Acabou, né? É isso aí Mas para você que não estava ligado aí Se liga no canal Se inscreve no canal Porque aqui vai ser sempre Mais Por menos Sempre Boom, explosão Até a próxima quinta Vem Tchau